É também, como todos os meus álbuns são, é um tipo de predictivo de todas as possibilidades. No Manic, ter uma música como More, que é uma música para o bebê que eu vou ter um dia. Você sabe o que eu quero dizer? Eu não sei nem saber que isso poderia ser uma possibilidade ou um caminho potencial para mim. E, certamente, não pensando que isso aconteceria nos próximos dois anos, sabe? Falou com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar para vocês um pouquinho mais sobre a Rose e, principalmente, dessa nova era dela. Sim, gente. Ela acabou de lançar um novo álbum, que é um marco na carreira da Rose, né? Porque todo mundo que era fã dela sempre soube que ela era uma gênia. Mas eu acho que, com essa chegada desse novo projeto dela, que foi uma aventura audiovisual de verdade, a gente conseguiu ver muito bem o que ela quer passar com a arte dela. E não só a gente, público, fãs e pessoas normais. A crítica também está aclamando esse álbum, como nunca antes visto, principalmente quando se trata de Rose. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui nos maiores bits, nos maiores pontos da carreira dela, dar uma olhadinha no passado para ver de onde que ela saiu e o que culminou em experiências para ela entregar para a gente essa nova era. Com o CD If I Can't Have Love, I Want Power, que é um título bem forte. Mas se você chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui, porque engajar é muito importante para o YouTube. Sim, gente, o YouTube conta muito comentário. Além disso, vai seguir a gente lá nas redes sociais vizinhas, no Instagram, no Twitter, no nosso TikTok, sabe? A gente também é muito legal por lá. Desfloppa a gente lá, por favor. Não existem influenciadores flopados na internet. Ajuda essas menininhas, gente. Ashley Nicolette Frangipan, mais conhecida artisticamente como Halsey, é uma cantora e compositora norte-americana. No início de 2014, assinou seu primeiro contrato com a gravadora Astroworks e no final do mesmo ano, Halsey lançou seu EP de estreia intitulado Room 93. A Halsey nasceu em Nova Jersey, tem dois irmãos mais novos e ela é filha de um pai afro-americano e de uma mãe italo-americana. Ela começou a se apaixonar por música muito cedo na sua vida. Logo na sua adolescência, já aprendeu a tocar violão, violino, viola, diversos instrumentos diferentes. Mostrou o tanto que ela era ávida para fazer e consumir música. Com 17 anos, ela foi descoberta com transtorno bipolar e com 18 anos, ela começou a ter alguns problemas financeiros e a música era a forma que ela tinha de pagar suas contas. E detalhe, ela escolheu seu nome artístico Halsey porque é um anagrama do seu nome, Ashley, e também por ser o nome de uma rua no Brooklyn onde ela passou grande parte da sua adolescência. Halsey é um anagrama do meu primeiro nome, Ashley. e também é uma rua na Brooklyn onde eu passei muito tempo mas em 2014, ela veria sua carreira artística realmente mudar quando ela produziu e escreveu uma música chamada Ghost que ela jogou no Soundcloud e essa música estourou por lá fazendo ela ser anotada por diversas gravadoras. Eventualmente, ela acabou fechando com a Astroworks. E Ghost é um dos maiores singles da carreira da Halsey até hoje. É um single super sombrio, com uma letra super forte, super diferente. E de cara já mostrou que ela seria uma das novas artistas chegando no cenário pop com uma das vozes mais singulares e um look artístico bem diferente das demais. Ela lançaria seu IP de estreia chamado Room 93 dia 28 de outubro de 2014. E além disso, em março de 2015, a cantora foi a pessoa mais falada online durante o evento South by Southwest, que é um dos eventos mais importantes se você é um novato aí, um up and comer na indústria norte-americana. Daí, em 2015, ela saiu em sua primeira turnê pelos Estados Unidos, a The American Youth Tour. E durante essa turnê, ela mostrou algumas músicas que seriam seus próximos hits, como por exemplo a música Colors. E naquele mesmo ano, ela ainda acompanhou o Imagine Dragons na turnê Imagine Plus Mirrors. E em 2015, ela lançaria o seu álbum de estreia chamado Badlands, que é um álbum indie pop que estreou em segundo lugar na Billboard 200 com um total de 115 mil vendas, marcando a segunda maior estreia para uma cantora em 2015 na Billboard 200. O álbum ainda estreou em segundo lugar na Austrália, terceiro na Itália e Irlanda, quinto na Holanda, e alcançou o top 10 tanto no Reino Unido quanto na Bélgica. Foi uma estreia arrasadora para uma artista novata, né, no cenário musical naquela época. E em 2016, ela veria aí sua carreira sendo ainda mais alavancada, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. a lançar um dos maiores sucessos da música atual. Closer, do Chainsmokers, né, gente? A parceria deles alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100. A música permaneceu durante semanas no topo da Billboard. É uma das músicas mais bem sucedidas desses anos recentes. Tem milhões e milhões de views no YouTube, milhões e milhões de streams no Spotify, alavancando mesmo o nome da Holsey, e a tornou uma das maiores divas pop da atualidade. E em 2017, ela lançaria seu segundo álbum, o Hopeless Fountain Kingdom, e esse álbum estrearia em primeiro lugar na Billboard 200. E ainda com a title do álbum, Now or Never, Holsey alcançou o top 20 na Billboard Hot 100, marcando a primeira entrada da Holsey na parada como artista principal. Também se tornou a primeira faixa de Holsey como artista principal a ganhar o status de multiplatina. E a turnê do álbum percorreu diversos lugares do mundo inteiro, a América do Norte, a Europa, a América do Sul. Inclusive, ela fez dois shows aqui no Brasil, um no Rio e um em São Paulo. Inclusive, os shows dela na América do Sul tiveram como ato de abertura a Lauren do Fizz Harmony. E em 2017, ela estaria cozinhando um outro smash hit pra sua carreira. Dessa vez, seria uma colaboração com o seu namorado da época, o G-Eazy, na faixa Him and I, que foi um clipe que, na hora que estreou, todo mundo ficou atento, porque era uma faixa bastante romântica, mostrando aí, talvez, uma relação um pouco caótico, onde os dois interpretavam namorados. Ninguém nem sabia que eles estavam namorando, mas foi meio que um coming out, né, um debut do casal. A faixa pegou top 10 nos Estados Unidos, foi um smash hit no mundo todo. E eles chegaram a ficar juntos aí por mais de um ano e meio. Até que em outubro de 2019, com o final das promoções do seu segundo álbum de estúdio, também veio a confirmação de que eles teriam terminado, de que ela e o G-Eazy teriam chegado ao fim. E, com isso, a House lançaria o maior single da sua carreira, enquanto artista principal, que foi a música Without Me, que chegou de novo aí, ao top das paradas da Billboard nos Estados Unidos, né? Foi o seu segundo número um, né? Primeiro enquanto artista principal, o primeiro tinha sido Closer, do Chainsmokers. Talvez uma das faixas mais honestas que ela tenha servido pra nós enquanto artista, né? Contando direitinho tudo que ela deve ter sofrido em seu relacionamento com o G-Eazy. E, de novo, um outro single muito gigantesco na sua carreira. E ainda durante o ano de 2019, ela chegou a lançar diversas parcerias com vários artistas. Incluindo um remix de Without Me com o rapper americano Juice WRLD, a música Eleven Minutes com Youngblood, e a queridinha Boy With Love com BTS em abril. E, na época, o videoclipe se tornou o mais visto nas primeiras 24 horas no YouTube, com 74,6 milhões de visualizações. E o ano de 2019 ainda não parava. Ela fez turnê, ela lançou singles digitais, ela fez parte da trilha sonora do filme Aves de Rapina, e ainda se lançou como autora. Ou seja, ela tava só crescendo na carreira. E pra gente entender um pouco dessa nova era aí, If I can't have love, I want power, a gente tem que entender um pouco do que aconteceu na vida pessoal da Rosa. Ela sempre quis que todo mundo conhecesse ela enquanto artista, enquanto entretener, enquanto música cantora. E ela sempre quis muito fazer a desassociação da sua vida pessoal com a sua vida. profissional. Mas ela acabou, né, contando pra todo mundo no começo desse ano que ela estaria grávida de seu primeiro filho. Quem era fã dela na época se lembra de uma entrevista muito verdadeira que ela deu pra Rolling Stone em 2016. Enquanto ela contou um dos momentos mais difíceis da vida dela, foi quando ela descobriu que ela estaria grávida em 2015, antes mesmo do primeiro grande boom da sua carreira. E logo depois que ela ficou sabendo que ela estaria grávida, ela perdeu o bebê, um aborto espontâneo. E na mesma época que ela sofreu esse aborto, ela tinha que subir aos palcos. E o show que ela fez logo depois de ela perder o seu primeiro filho foi um dos momentos mais sombrios, mais revoltantes da sua carreira. Mas mesmo assim, ela deu tudo de si. Mostrando tanto que ela era uma mulher forte, uma mulher que amava o que ela fazia. Mas como a gente sabe, ela estava grávida e ela deu a luz do seu primeiro filho Ender agora no meio do ano. E ela falou que todo esse processo dela ter tido um bebê arco-íris, de ter perdido um filho muito nova e agora finalmente ser mãe, moldou muito do que a gente tem visto nessa nova era dela. Acho que o peso de ser uma artista feminina é chegar à conclusão de que o tempo não é nosso inimigo. Coisa que somos ensinadas por tanto tempo. Não envelheça, não engravide, porque assim você não pode fazer turnês. O tempo se torna seu inimigo. E é muito bom poder enxergar o tempo como aliado. Ele me deu a chance de me curar e de me desenvolver e crescer. E nessa entrevista com a Billboard, ela ainda chegou a dizer que ela pensava que ela não conseguiria fazer nada que fosse maior que o Without Me e que as pessoas logo se cansariam dela e esqueceriam que ela existe. Mas cara, If I Can't Have Love, I Want Power é um dos álbuns mais significativos da carreira da Halsey e é um álbum que não dá pra ser visto apenas como um conjunto de hits em um álbum. É um álbum que tem que ser admirado em toda a sua complexidade, em toda a sua extensão como um todo. E pra dar esse passo importante em sua carreira, a artista contou com a dupla de vencedores do Oscar, Trent Reznor, que foi o cérebro por trás dos Nine Inch Nails, e o seu principal colaborador, Edgis Ross. E os dois ajudaram muito ela nesse processo criativo de trazer um rock de vanguarda e um clima extremamente sombrio mas que contasse toda a história dela. E a Billboard descreveu seu novo disco como um álbum conceitual sobre as alegrias e horrores da gravidez e da maternidade. E o filme que vai ilustrar toda a ideia por trás do álbum ganhou seu primeiro trailer dia 13 de julho e atualmente é o álbum mais aclamado pela crítica da Carreira da Halsey. E ela sempre foi uma mulher muito aberta com diversas lutas, como o fato do seu privilégio de ser uma mulher com passabilidade branca sendo filha de um pai negro, pelo fato de tanto ela quanto a mãe dela sofrerem de transtorno bipolar, o fato dela ser uma mulher LGBTQIA+, ela tá sempre lutando e falando sobre essas pautas, sobre prevenção de suicídio, sobre pessoas vítimas de assédio sexual, abuso sexual, ela tá sempre falando sobre essas coisas que são extremamente importantes. E mesmo ela dizendo que ela gostaria de desassociar sua vida pessoal da profissional, ela sempre entrega muita verdade do que ela já viveu e do que os fãs, né, relatos de fãs, nas suas canções, na sua arte. E a gente vê esse novo projeto dela como uma nova fase. Ela mostrando pra todo mundo que sim, dá pra ser mãe e uma das maiores artistas do intervenimento ao mesmo tempo, dá pra você fazer tudo, o tempo não é seu inimigo. Ela passa mensagens muito valiosas e muito fortes num projeto bastante arrojado, numa empreitada que não é todo mundo que consegue fazer. Você fazer um álbum visual, juntamente com um álbum físico, e isso tudo coexistir e casar, ela entra na empreitada mais audaciosa da vida dela. E valeu a pena, né? Porque aquilo que os fãs sempre gritaram em dizer que a Rosa era a crítica, que é algo que infelizmente conta muito pra qualquer artista ser validado nesse viés, finalmente enxergou também. Então assim, a gente tem muito orgulho de tudo que ela percorreu enquanto artista e mulher, e de tudo que ela tem entregado pra nós nessa era, porque com certeza ela é uma das maiores artistas atualmente, nessa nova geração. E nesse álbum ela traz essa pegada meio rock, que a gente tem visto ser muito feita atualmente, mas mesmo assim com a cara dela. Um álbum que tem toda a singularidade da Rosa, e é um álbum que com certeza vai continuar crescendo, e vai ser relevante daqui a muitos e muitos anos no mundo da música. Ela é um gênio e agora tá todo mundo conseguindo ver finalmente isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, faça uma inscrição nesse canal aqui, comenta, passa pra frente, e fala pra gente qual que é a sua track preferida desse novo álbum da Rosa. Um beijo, tchau! Tchau!